A cerimônia desta quarta-feira reuniu no auditório do 2º Batalhão da Polícia Militar professores, gestores e coordenadores de escolas que têm parceria com o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Gestores e representantes das escolas assinaram o Protocolo de Intenções, um termo de colaboração das unidades de ensino com a Polícia Militar que reafirma a parceria. Maria das Dores trabalha na Escola Crisio Cruz, que fica no bairro Seriema. A educadora faz elogios ao PROERD. A escola está satisfeita com os resultados apresentados pelos alunos participantes. Essa parceria é indispensável para que formemos bons cidadãos, cidadãos conscientes, do seu papel na sociedade, de como trabalhar o companheirismo em sala de aula e fora dele. E também eles ensinam, eles trazem para a gente importantes ensinamentos em relação de convivência, como conviver com o outro, como respeitar o direito do coleguinha, do cidadão. E a partir daí tudo melhora, porque quando se tem respeito, se tem companheirismo, a violência diminui. Em 2016, 70 escolas de Caxias tiveram turmas do PROERD funcionando. Mais de mil crianças foram assistidas pelo programa e receberam noções de cidadania, respeito, solidariedade e orientações de prevenção às drogas e resistência à violência. E essa conscientização do PROERD é muito válida. Eu, como professora que sou, acredito muito no trabalho da Polícia Militar, mas acredito muito mais num trabalho de conscientização, de educação. E é isso que eles fazem nas salas de aula. Penso eu que aderir a esse programa faz com que a criança entenda que ela também é cidadã. E ela é cidadã do BEM. É um dia feliz, é um dia alegre, porque nós vamos estar assinando o protocolo de intenções para que a gente possa estar iniciando as aulas do PROERD nas escolas públicas daqui de Caxias. E aqui está conosco os diretores das escolas onde vão ser contemplados esse programa.